Música Boas ideias, transformadas em grandes negócios. Esse é o objetivo da segunda edição do programa Inova Jovem, que busca ensinar empreendedorismo aos alunos dos colégios técnicos Cotil e Cotuca da Unicamp. O programa Inova Jovem foi lançado ano passado, meio corrido, mas teve uma boa participação, mais de 150 alunos inscritos. Esse ano nós estamos fazendo alguma coisa diferente. Uma primeira etapa é um workshop de design thinking, onde o convidado é um dos nossos patrocinadores, que é a 3M. Já são 174 alunos inscritos. Eles vão participar das atividades oferecidas para desenvolver melhor seus projetos e concorrer ao prêmio final de R$ 2.000. O grupo vencedor do ano passado, que desenvolveu uma embalagem sustentável que evita o desperdício, colheu bons frutos após a vitória. Depois do Inova, a gente aprofundou as nossas pesquisas, então a gente está com um banco de dados aí para justificar a nossa embalagem maior. Nossa parte laboratorial avançou muito. Inclusive, a gente agora vai apresentar nosso trabalho na UPA, a gente vai apresentar também na amostra de trabalhos do CUTUCA. Então, a parte laboratorial avançou muito. E na nossa invenção, a gente junto à Unicamp, junto ao CUTUCA, junto à Unova, conseguimos aí a patente da ideia. Isso foi uma realização muito importante para nós. Foi justamente o Inova que instigou a gente a continuar a pesquisa à parte por fora e aprofundar os nossos estudos. Para os professores, o aprendizado em sala de aula só se complementa quando os estudantes conseguem enxergar além do conteúdo técnico. O contato com o meio empresarial é um dos caminhos. Nós, como formadores de técnicos para o mercado de trabalho, a gente tem muita preocupação em trazer algum contato com o ambiente externo. Então, eles passam o dia todo dentro do colégio, muitas vezes com aulas teóricas, e isso também acaba limitando um pouco. Então, a nossa preocupação é muito nesse sentido, de trazer experiências fora do colégio para esses alunos que possam trazer uma base para eles no mercado de trabalho. O apoio dos professores no Inova Jovem também é fundamental para alcançar bons resultados. Débora, que também venceu a primeira edição, destaca. Além das duas professoras orientadoras, teve mais professores no Cotuca que nos ajudaram paralelamente, sabe? Que foi muito incrível você ver o apoio dos professores em geral, sabe? A boa vontade, não, vamos marcar uma reunião, vamos ajudar vocês sim. Isso foi muito bacana. As inscrições para a segunda edição do Inova Jovem começam no dia 17 de agosto e vão até o dia 28. Podem ser feitas pelo site inova.unicamp.br barra Inova Jovem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma